Oi gente, aqui é a Ebi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog aqui no canal Como vocês puderam ver, ontem saiu um vídeo no canal mostrando o unboxing do PC novo que a Studio 90 PC me mandou E cara, foi muito fera, cara, então se você não viu o meu novo computador, eu vou deixar o link do vídeo na descrição, tranquilo? Bom galera, vocês viram aí no título, sim, esse aqui é um sorteio Pra você que não tem o mouse e um teclado muito bom, esse é seu vídeo, cara, esse é seu vídeo É sua chance de ganhar, tranquilo? Como todo sorteio, vocês tem que fazer algumas coisinhas pra poder participar, tranquilo? São coisas bem fáceis, cara, bem fáceis mesmo Bom, a primeira coisa é deixar o like nesse vídeo, se você não deixou o like nesse vídeo, já sabe, tem que deixar o like aí A segunda coisa é se inscrever no canal, sim, eu vou checar se o seu canal é inscrito no canal, então é muito importante que você se inscreva A terceira coisa é se inscrever no canal da Studio 90 PC Mano, vai tá todos os tópicos, tudo que você tem que fazer na descrição desse vídeo pra você não se perder, tranquilo? O quarto tópico é curtir a fanpage da Studio 90 PC no Facebook, tranquilo? Então são basicamente quatro coisinhas que você tem que fazer E por último, e o mais importante, vocês tem que comentar o seu nome aí embaixo Sim, só o seu nome, se chama Gabriel Campos, que nem o Pock? Bota Gabriel Campos, se chama Bianca Tato Marques, que nem eu Coloca Bianca Tato Marques, coloca o seu nome, tranquilo? É muito importante que vocês façam todas essas coisas Porque se você deixar de fazer uma coisa, a gente vai passar pra outra pessoa e você vai perder a chance de ganhar um kit gamer, cara Eu vou fazer um vídeo mostrando o resultado do sorteio E aí o ganhador vai entrar em contato comigo Mas, Bibi, até quando vai esse sorteio? Bom, o sorteio tá começando hoje, dia 17, certo? E vocês têm exatamente um mês pra conseguir Então vai ter a 17 de fevereiro, beleza? Façam todas as coisas que tá pedindo nesse vídeo Passem na descrição, porque lá tem todos os tópicos pra você não se esquecer de nada, tranquilo? Então é basicamente isso, galera Vou deixar aqui algumas imagens pra vocês verem Aqui o teclado e o mouse gamer que vocês podem ganhar Então também compartilha com seus amigos pra eles terem essa chance, ok? É basicamente isso Um beijão pra vocês e... Falou!